Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Hidalu Pereira e para o blog Fashion Modification. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, desse canal e de tudo o que acontece aqui. Meus amores e a pedidos, eu vou gravar aqui os perfumes gays, perfumes para pocas de todos os gêneros, agora na versão importados. Pois é, a poca brasileira, a gay brasileira, ela adora perfumaria, ela adora estar perfumada, ela adora gastar o seu rico dinheirinho, que ela ganha de alguma forma, que não sabemos, com perfumes importados. Também com perfumes nacionais, mas isso é uma história para outro vídeo, né? E a poca brasileira é aquela poca que ela tenta seguir as últimas tendências da moda, ela tenta seguir o que está sendo hype lá fora, ela tenta sempre estar antenada a essas situações para não passar embaixo de outras pocas. E elas são, normalmente, muito bélicas, muito belicosas, elas adoram uma briga, adoram a fofoca e sempre estão metidas em confusão, porque elas vivem disso, elas adoram, meu amor, ver uma desgracinha alheia. Então, a poca brasileira, ela é uma poca que gosta dos importados e ela elege determinados perfumes para usar, mas ela quer mesmo aquele perfume gay, aquele perfume de bicha, aquele perfume viádico, né? Que vai fazer dela ainda mais poca, ainda mais bicha. Você consegue compreender o que eu estou falando? É sobre isso e está tudo bem, minha querida, minha querida poca, minha querida gay que assiste o meu canal, né? Que não sabe exatamente que perfumes gays comprar, que são realmente com aquela vibe de bicha, né? Mas hoje eu trouxe cinco perfumes para vocês tirarem todas as dúvidas e comprarem e terem esses perfumes gays, tá? Esses perfumes para pocas de todos os gêneros. O primeiro deles, gente, é um au concours, né? Não sabe o que é au concours? É uma situação que todos concordam que seja realmente um perfume gay. Au concours significa isso, tá? É uma concordância geral. E eu estou falando de quê? Eu estou falando de um perfume que foi um sucesso nos anos 90, no finalzinho dos anos 90, que é o Jope. Esse Jope aqui não é o Jope tradicional, esse daqui é o Red King, mas ele é basicamente o Jope tradicional bombado. Ele é mais intenso que o Jope rosa, o Jope, pronuncia Jope, tá? Rosa, do líquido rosa e o frasco transparente, com nome verde. Ele é basicamente aquele mesmo Jope com uma fragrância bombada, anabolizada, perfeita para a POC, que adora um perfume doce, mas doce e enjoativo. Eu amo esse perfume. Acho extremamente gay, extremamente viádico. E sinceramente, minha filha, se você é uma POC e não conhece Jope, não conhece Jope, não conhece nenhum perfume dessa marca, dessa linha, você está perdendo tempo, tá? Você está envergonhando a classe das POCs, porque esse é o perfume da POC principal. Ele foi lançado para ser um perfume gay, então temos ele aqui na versão Red King, que é mais intensa e mais forte do que o tradicional. Se é que isso existe? Existe, tá? Aqui, ó. Ele é mais forte e mais intenso do que o tradicional, gente. Ele é babadeiro de verdade. O próximo, minha filha, que também é um perfume de POC, e esse daqui também foi lançado para ser a POC, por quê? Porque ele é a versão masculina do Angel Feminino, que é um perfume super doce, exagerado, espalhafatoso e bem POC, né? Uma POC mulher, que é o A-Man tradicional. Esse frasquinho aqui, ó, você está vendo, né? Esse frasco aqui, o A-Man tradicional, ele é um perfume de POC. Ele é um perfume super gay. Não tem como eu sentir ou usar esse perfume e não lembrar que eu sou uma POC, não lembrar que eu sou uma gay perigosa, tá? Porque ele tem essa vibe, ele tem essa... Sabe? Ele é espalhafatoso, ele é doce, ele grita, ele lata, ele berra, ele grune, ele mia. Ai, amor, vou me primatel, que eu tô com vontade de latir. Ele é esse perfume, tá? Beijo, Bruno! Ele é o perfume que dá vontade de latir, de miaar e de gritar. Ele é o perfume da POC Mestra. A POC Rainha, até porque esse daqui é bem mais caro do que esse daqui, né? Esse é bem mais acessível, tá, gente? Esse daqui é bem mais caro. Então, meus amores, o Eimei, ele é um perfume da POC. Ele é o perfume da POC-Anne, da POC. Que lata, que grita, que berra. Ai, amor, eu quero latir! Olha, ela nem respondeu, tá vendo? Juchu! Tá nem ouvindo. Tá louca na Alexa, né, moleque? Hoje é dia de limpar a casa. Eu já limpei aqui o escritório, ela tá limpando o restante da casa. Porque a gente divide as tarefas aqui em casa, né? Porque eu sou POC, que eu não vou limpar as coisas, né, minha filha? Eu tenho que limpar direito e minha barba tá tão bonita, né, gente? Assim, lisala. Então, esse perfume é o perfume da POC, da POC que laço, da POC que grita, da POC que rir. A POC risonha, a POC perigosíssima como a noite de Paris, né? Ele é um perfume bem noturno, bem doçurno, bem diabéticamente esse aqui. É tudo de bom. O próximo perfume da POC é porque toda POC gosta, né, de um perfume vermelho, né? Eu já mostrei um, que foi o Red King, da Jope. E agora eu vou mostrar outro perfume vermelho, que esse daqui é a propaganda também, minha filha, é bem de POC, que é o 212 Man Sexy. Esse daqui. Esse perfume é doce. Eu tenho vários amigos que são POCs como eu que usam. Então, eu não tenho como desassociar o cheiro desse perfume ao cheiro da POC, né? Ele, ó, é magnético. Toda POC gosta de uma tampa magnética, não sei porquê. Mas a gente acha chique, acha fino, acha próspero. E Carolina Herrera dando o nome com esse perfume aqui. O meu é de 100ml. Tem esse perfume de 200ml, gente. Desse tamanho, né, gosto. E toda POC gosta, toda POC, sabe, adora um perfume desse tipo. E esse daqui, ele é mais sexy mesmo. Ele tem uma sensualidade e tem um cheiro meio que de homem, assim, sabe? É uma POC mais machuda. Sabe a POC machuda? Então, é essa. Não sou eu, eu não sou a POC machuda. Então, vocês já sabem qual é a machuda, né? Aquela que se finge de hétera. Aí, também temos a POC refinada, a POC viajada, a POC Dior. Ah, a Dior tem um perfume para POCs? Claro que tem, meu amor. Olha só. Dior homem tradicional. O meu é o vintage, né? Então, não sei se o atual está com o cheiro, não. Eu vou provar a próxima vez que eu for na Sephora. Para ver se está com o mesmo cheiro desse. Mas eu creio que não está, não. Esse daqui é o da POC viajada. Inclusive, vem na minha cabeça uma POC. Uma POC da perfumaria. Viajada, né? Ele é o perfume da viajada. Ele tem aquele cheiro de íris. Bem-nascida, rica, mina de sampa, sabe? Que mora nos jardins, que mora no Morumbi, que mora em Moema, que mora em Pinheiros. Aham. Esse daqui, gente. Ele é muito essa POC mais rica, né? Essa POC que esfrega a riqueza dela na cara das outras. Não que ele seja tão mais caro que os outros. Mas só o fato de ser um Dior já muda a figura da POC, né? Ah, isso eu uso o quê? Ah, eu uso o Dior Homme. Olha que coisa linda, maravilhosa, né? Essa daqui não late, né? Ela faz a linha fina, educada. É ótimo conversar com ela. Ela sempre tem um assunto maravilhoso. Mas ela é uma POC, tá? E para a POC baixa, baixerma. Aquela que é o puro suco da prostituição, meu amor. Temos o Diesel Plus Plus Masculine. Esse daqui, ó. Tá vendo? Esse daqui é para a POC que gosta de leite. E a POC que gosta de leite, ela sabe qual é o leite que eu tô falando. Não é o leite de caixinha, meu amor. É o leite vindo direto da fonte. Esse perfume tem cheiro de leite, meu amor. Então se você é uma POC leitosa, aquela POC que gosta de fazer o milkshake, de bater o leite de várias pessoas em um copo e beber, aí eu estou falando para você, para essa POC, né? A POC do bodyback. A POC bodybequeira, né? Que vai nas festas de bodyback, dá para todo mundo. Depois está no CRT, né? Pedindo prep, pedindo pep, para poder não pegar uma DST. Mas, né? Já pegou, querida. Porque deu para todo mundo no final de semana inteiro. E na segunda vai lá no CRT, não vai dar muito certo. Mas vamos lá, né? A senhora gosta de brincar com a vida, vamos brincar. E vamos tomar aquela leitada gostosa na cara com esse perfume aqui, que é o Diesel Plus Plus masculino. Então, meus amores, esses são os cinco perfumes para as POCs de todos os gêneros, na versão importados, tá? Um beijo. Deixem seus comentários aqui. Eu quero saber de mais temas que vocês desejariam, né? Para os próximos vídeos. Fiquem com Deus, axé e mucho, mucho amor.